Em Brasília, com o Capitão Augusto, muito obrigado por falar com nós no canal Azumarinho, canal técnico sobre guardas municipais. Bom, vou mandar um abraço primeiramente para todos que assistem, que curtem, compartilham o canal Azumarinho. Nós temos uma grande afinidade da Polícia Militar com as guardas municipais, tem vários policiais, são os próprios policiais militares aposentados que acabam contribuindo, comandando, orientando, instruindo. Nós temos uma afinidade muito grande, uma parceira muito grande, e até mesmo os nossos treinamentos são muito semelhantes. Em vários municípios nós temos, por exemplo, o estilo da ROCAM, igual para as guardas municipais, a questão da nossa Força Tástica também, com as viaturas maiores embarcadas e assim por diante. E nos ajuda muito, contribui muito realmente as guardas com a Polícia Militar. Por isso que pode ter certeza absoluta, aqui pela Câmara, nós sempre devemos e sempre daremos o total apoio. Queremos mais, é que trabalham em conjunto. Aqui nós estamos tendo uma manifestação sobre a questão da reforma previdenciária, todos juntos, Polícia é Polícia, nós vamos ter a Guarda Municipal, vamos ter a Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, agora a nova Polícia Penal, que a gente tem esse arco, ganharão esse Estado também, e a Polícia Técnico Sentido. Polícia é a Polícia e nós precisamos estar desenvolvendo cada vez mais. Os nossos inimigos são os bandidos. Esse sim, esse é o lado contrário. O resto aqui é a nossa família policial que nós integramos, tenho certeza absoluta que podem contar com o nosso apoio aqui pela Câmara dos Deputados, estando eu hoje como vice-líder do governo e também vice-líder do PR, que é a quinta maior bancada da casa. Perfeito. Capitão, muito obrigado por falar com a gente. Gostaria de perguntar uma coisa para o senhor, no tocante, a rua mesmo. As guardas municipais com a E322 têm avançado. Na verdade, não é uma substituição, é um trabalho em conjunto. E uma vez harmônico, quem ganha a população vem com as atribuições da Guarda Municipal, da Polícia Militar. No exemplo que nós temos em São Paulo de Irmandade, pode servir para todos os Estados também, né, Capitão? Com certeza absoluta. O trabalho que vocês fazem, que nós já fazemos em conjunto em São Paulo, e vários outros estados também já começaram esse trabalho, esse fortalecimento. A questão da segurança pública também é uma responsabilidade do município que se faz presente através das guardas municipais. E o importante é isso, nós definirmos exatamente qual é a função de cada um. Que aí nós temos esse trabalho em harmonia. E isso já ocorre em São Paulo e com certeza, né, está se expandindo para todo o Brasil. E aqui mesmo na Câmara a gente vê vários projetos já tramitando em benefício da categoria dos guardas municipais. E pode ter certeza absoluta e contem com o nosso apoio. São os nossos irmãos, também de parda, que usam também a nossa parda como o nosso e vamos trabalhar em conjunto. Então, muito obrigado, boa sorte. Léo Miranda, um grande abraço a todos do canal.